Fala galera, meu nome é Wellington. E essa é a Karina. E nós somos o canal Rotas Recalculadas. O roteiro hoje está um pouquinho diferente e eu vou fazer um dos trekking mais bonitos aqui de São Pedro de Atacama. Vamos subir o Cerro Tocó. E a Karina? Eu vou ficar aproveitando o hotel e a cidade que é um charme aqui de São Pedro. 5.370 metros de altura de altitude. Sentiu ouvidos unindo e uma leve tontura. E dá uma olhada nesse futebol. Então hoje conseguimos nos dar ao luxo de acordar um pouco mais tarde. Agora são oito da manhã. E aí vamos tomar um cafezinho ali rapidinho, coisa leve pra mim. E a Karina vai reforçar, né? Porque também vai ter refeição aí pela Aiju no trekking, né? Então agora vamos lá tomar um cafezinho que é caprichado. Bora. A gente caprichamos nas frutinhas. O seu só que pegou um pãozinho, né? Pra passar com um... A geleia. A geleia de Amora. Capé de dito de manhã não tem valor, né? Meu Deus. Tchau, amor. Tchau. Bora fazer a trilha aí, galera. Que a ilha já chegou. Oi, água. Olha, já ia esquecendo coisas. Olá, olá. E aí, beleza? E aí, bom dia, bom dia. E aí, 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 galera. E aí, galera. Ó, a Cris é outra corajosa aí que vai com a gente. A gente já sente um pouquinho da altitude aqui, sendo bem sincero, mas a paisagem aqui, dá uma olhadinha só. Então, já é muito linda e promete ser ainda melhor. Então, vamos acompanhar comigo essa aventura. Para falar, já dá uma cansada. Então, aqui já tomamos um cafezinho para dar uma aquecida. Vamos deixar o carro aqui e começar a subida. Passinhos de criança aqui, para iniciar a trilha, já se acostumando e não dançando muito. Quem teve a ideia, quem teve a ideia. E aí, vamos lá, super devagar, manter a respiração, certo? E aí, vamos lá também pelo diafragma, por exemplo, tá? Estamos a 5.200 metros sobre o nível do mar. Então, dá cinco bolinhas que temos de oxigênio. No nível do mar, aqui temos duas e meio. Então, vamos ter arja de efeito. Vamos a cansarnos um pouco mais, muito mais rápido, devido à altitude, mas caminhando super devagar. Fica muito mais fácil, né? É uma montanha que não tem muitas dificuldades. Ninguém marcou nenhuma hora lá em cima. Então, preciso que vocês mantenham a caminhada durante uns 30, 40 minutos. E para umas duas ou três vezes, tá? Vamos a nos hidratar. Eu falei já para vocês que se hidrataram muito, muito antes, que dormiram cedo, que não comeram tipo de carnes vermelhas e tudo isso, tá? Mas agora, vamos lá na montanha. Vamos. E aí, Cris, sentindo já alguma coisa? O ar está pegando. A gente está firme e forte aqui. Isso é muito interessante. Eu não sabia que a gente tinha metade do oxigênio disponível a nível do mar aqui. Então, agora a gente está a 5.300 metros. Vamos lá falar menos e mostrar mais. Galera, subimos 100 metros. Cansei bem mais do que eu achei que eu ia cansar. Estamos aqui na primeira pausa. 5.370 metros de altura, de altitude. Está pegando mais do que eu achei que ia pegar. Agora vamos se hidratar aqui, dar uma pausada, comer alguma coisinha. E aí, já seguimos. Voltamos à caminhada. Tirei a balaclava um pouco. Achei que está me... Está me subocando um pouco na respiração. É, mas agora... Só a retiradinha aqui já deu uma ajudada, acho. Mas para quem olha daqui... O carro já virou paisagem. Embaixo. Não dá para ver daqui já. A gente ainda tem que subir lá, ó. Imagina o visual lá do topo. Ai, gente, estou largado. Eu não sei onde estava a cabeça quando eu li que era... Dificuldade fácil isso aqui. De quem foi a ideia? De quem foi a ideia? Cuida por isso aqui, ó. Cuida por isso. E eu ainda queria fazer outro, meu Deus. Não preciso. Mas, ó. Estou largadão, meu irmão. Meu Deus. Eu não sei. 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 acho que dá mais uma pausa porque sentiu ouvidos unindo e uma leve tontura mais uma pausa aqui mas agora sim já deu uma recuperada acho que a retomada foi mais rápido que eu diria. Olha só galera, até a bolacha fica estufada aqui a embalagem por causa da pressão. Coisa bizarra né. Muito boa essa gente aqui manda ajuda. Muito boa. Galera, dá uma olhada nesse visual. Que coisa linda, aquela laguna lá, morro e zero respiração. Falar menos, vai respirar mais. Muito lindo né Cris? Estamos chegando. Olha só gente, que lindo, que lindo. Chegamos galera, que emoção. Vamos, abraço. Parabéns. 5604 metros sobre o Figueiredo. Muito demais. Uhul. Ah, eu vou. Beijo Kalina, mãe, pai. Mandar beijo pra todo mundo agora. Valeu Mike, valeu. Muito massa. Olha só galera, que paisagem linda. Tchau, tchau. E agora galera, chegou a hora de descer. Muito melhor né Cris? Nossa. Muito massa. O Mike também deu a técnica de descer ou de lado ou cravando os calcanhares. Então apesar de ter bastante pedra, tá bem tranquilo de descer. Mas é engraçado ver a emoção das pessoas. Quando chega no topo, algumas pessoas choram, se emocionam. Muito legal assim. E a vista compensa muito né Cris? Nossa, foi demais gente. Eu sou uma das pessoas que me emocionei. Superar é um desafio né Wellington. É um desafio mesmo. Eu achava que não ia ser tanto esse sentimento de superação, mas ao que você chega no topo, é muito legal, muito legal. E a descida né, dá pra olhar aqui essa paisagem também sem palavras. Vale muito a pena fazer. Acho que se não fosse a Cris também fala assim ó, não desista, não diga não. Eu já tinha desistido, tinha ficado em casa, deitado, mas muito legal mesmo. Como eles falam né, não tem um bar aqui em cima, não tem uma hidromassagem lá em cima. Tem nada. Não tem explicação a não ser que quem faz isso é maluco. Que todos os malucos façam isso. Olha que incrível a coloração daquela montanha, ele é totalmente branco. O gelo aqui também. Paisagem sensacional. E uma coisa que eu não comentei, a Laguna Branca que a gente consegue ver lá do topo, já faz parte do território boliviano. Então a gente consegue ver a Bolívia do alto do Serro Toco. E a gente vinha comentando que o mais bizarro dessa trilha, ou dessa sensação, é que as pernas elas estão bem assim. Você sente suas pernas bem, teu corpo bem, mas a cabeça dá uma tontura assim. Dá um zunido, talvez por causa da respiração né, que a gente não fez de forma apropriada. Mas você se coloca em dúvida né, você se coloca a prova de que talvez você não chegue. Então é uma coisa bem única fazer uma trilha em altitude. Olá galera, agora voltando, a descida é um pouco mais fácil. A gente fez em uma hora e a subida uma hora e quarenta mais ou menos. Então foi bem legal. O Mike aí está inteiro né, acostumado. Agora vamos na academia. Agora vamos na academia. E aí Cris? Mega desafio hein. Mega desafio, show de bola. Agora aproveitar o restinho do caminho que a gente tem e seguir o vídeo. Espera para você. Espera para você. Tchau. Queira para você, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E nem deu tempo de eu terminar tudo que eu tinha pra fazer Nem fui lá no Centri ainda Só fiquei trabalhando no computador E o Elton já me ligou dizendo que eles estão voltando E aí eles vão passar aqui no hotel me buscar pra gente ir almoçar Então eu já tô aqui esperando aqui na frente, ó Porque eu só comi um pãozinho como vocês viram E agora sim, uma alimentação de respeito, né? Hello! Vamos comer, bora comer Bora! E aí, olá! E aí, como foram? Nossa, fizemos vários vídeos pra vocês lá E gente, agora chegamos aqui da trilha, então já fomos buscar a Karina no hotel Pra quê? Pra almoçar, né? Muito importante também E olha o mais legal, a gente vai almoçar aqui na casa do Mike, que é o proprietário da Eiju E aí já tem o suco, já tem o vinho pra gente tomar Então mais um almoço promete ser muito gostoso, né? Mais bom mesmo é pra Karina, né? Que não fez a trilha e ainda vai ter esse almoço Ai, mas eu queria ter visto a vista, por exemplo É bem bonito, né? Vou ver nos vídeos, sinto com vocês É, a galera do vídeo viu já e acho que vai gostar Agora bora almoçar Olha só hein, lasanha E aí, que lindo! E agora então chegamos aqui na Caracoles, na principal rua de San Pedro de Atacama E agora sim eu vou fazer junto com ele as coisas que eu deveria ter feito antes que não deu tempo Porque ele foi muito rápido pra subir Eu fui rápido, é Enfim, já são três da tarde, mas agora vamos indo lá então Não, na verdade são quatro da tarde e vamos lá fazer o Wester Union então E olha só, não sei se vocês lembram Os dois cachorros, ó, que seguiam nós antes, ó, voltaram A gente passou por eles Eles estavam deitadinhos, a gente olhou, ó, são eles Pronto, foi só falar isso, eles já vieram atrás Já vieram Agora temos o guarda-costas de novo Proteção contra outros cachorros que eles espantam todo mundo, né? E só pra fazer uma comparação pra vocês, né, do valor da Wester Union A gente trocou antes uma casa de câmbio E a melhor cotação que a gente conseguiu foi 157, né? E a outra vez a gente tentou fazer esse mesmo valor de 157 O melhor que conseguimos foi 155 Fizemos o Wester Union aqui com um valor de 162 quase Então 161.9 Então muito melhor a cotação, quase 4% aí E isso já inclusa as taxas também, né? Isso já inclusa as taxas Então vale muito a pena E a gente vai fazer pela primeira vez aqui A gente fez outras duas, três vezes aqui no caso de câmbio Mas aí a gente viu que tava perdendo dinheiro E agora estamos aqui na fila já, ó Tem bastante gente na fila E fica aqui no correio, ó Na Caracoles mesmo, que é a rua principal aqui de São Pedro E como São Pedro já tá aqui numa cidade pequenininha Não tem dinheiro disponível pra trocar A gente veio sacar aqui um valor um pouco alto, né, uma cantilha alta Então a gente ficou aqui uma meia hora na fila Engraçado que eles vão chamando quem tem dinheiro pra enviar Pra passar na frente da fila Pra ter mais dinheiro, né, em caixa Então agora chegou o Salvador aqui Com a quantia exata que a gente precisa Então vai dar certo Então galera, viemos aqui fazer uma troca de dinheiro Também numa casa de câmbio Mas por um motivo muito mais nobre Que é a temporada Chile vai ser curta E aí a gente vai pra Bolívia Faremos uma excursão de 4 dias pelo salário do Uni E vamos mostrar pra vocês nos próximos episódios também Então o que a gente fez? Compramos o dólar americano pra pagar a excursão então pro Uni E os bolivianos pra gente castar lá dentro da Bolí Então câmbio feito tanto na Western Union quanto na casa de câmbio E agora então galera Chegamos aqui na agência Estrela del Sur Que foi a agência que a gente escolheu pra fazer o Uni Então o nosso passeio pro Uni vai durar 4 dias E a gente vai no mar Galera, super legal, né Cabem 6 pessoas no carro E a gente conseguiu fechar o carro só de brasileiro Então vai eu, o Elton, o Gustavo, o Thalita, o Leo e o Fab Imagina a gente Mas se é uma bagunça Então essa galera toda num carro, curtindo a Bolívia Então acompanha os próximos episódios aí Que vai ser muito legal Agora vamos ali acertar Porque o pagamento é em doletras Bora Nossa gente, eu tô aqui contando o dinheiro Mas mais devagar o possível Porque eu nunca peguei tanto dólar na minha vida No máximo Foi a nota de um dólar Pensa no Fab, o Fab só pega dólar Mas o Fab é o nome do dinheiro, né Tá acostumado Olha, parece um pilhote desse Jefrinho E agora pra encerrar a noite com chave de ouro A gente vai pra um barzinho Que tem karaokê aqui Que é muito legal, né Então a gente vai agora lá com os nossos amigos Que fizeram a expedição conosco E também com o Gustavo, com a Thalita E com o Leo e com a Fab Pra gente aproveitar essa noite E encerrar, como a Karina falou Com chave de ouro E dar show no karaokê E olha lá, galera Lá vai ser o karaokê O Elton já tá animadasso Porque ele vai cantar com o Leo Vamos ver se vai rolar, né E aí? Quando alguém cantar Todo mundo Picola, picola pra ele Piscola Piscola Eu falava piscola Piscola Ó galera, tudo aqui dá oi, gente Oi, oi Nós vamos cantar também Porque todo mundo vai ganhar piscola O som é pouco Eu precisei de mil frases certas pra te conquistar Que uma só errada pra te perder Coração me fala Como é que você faz um negócio desse Péssimo negócio, coração Péssimo negócio Piscola, piscola 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 Péssimo negócio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá